Texto muito bom sobre Kiron. Do Dimitri Camiloto, astrólogo carioca. Como o próximo eclipse da Lua será em peixes e conjunto a Kiron, acho oportuno trazer esse texto meu, de 2011. Kiron entrou indefinitivamente em peixes no dia 9 de fevereiro de 2011 e permanecerá lá até o início de 2019. Lembrando que Netuno, um dos regentes de peixes, está de volta ao signo, o que não acontecia desde 1862. O mito, Kiron, ou Kiron, era um centauro, nascido de uma cópula em que Saturno estava metamorfoseado em cavalo para seduzir Filira. Abandonado, foi encontrado por Apolo, que foi seu pai adotivo e lhe ensinou todos os seus conhecimentos. Artes, música, poesia, ética, filosofia, artes divinatórias e profecias, terapias curativas e ciências. Ao crescer, Kiron foi para as florestas e montanhas, aprendendo mais sobre botânica e caçando junto de Ártemis. Ao contrário do resto dos centauros que, como os sátiros, eram famosos por serem grosseiros e delinquentes, bebiam demais e estavam sempre propensos à violência e a ruasas, Kiron era inteligente, educado e bondoso. Dotado de muita sabedoria, inteligência e virtude, ele tinha o conhecimento de plantas medicinais e talento para a cirurgia, e assim tornou-se tutor, professor e curador, sobressaindo-se, obviamente, em relação a todos os outros centauros que existiam. Que ir em grego quer dizer mão, e seu nome traduz a grande habilidade nas mais variadas áreas, mas principalmente para cuidar de doentes e ensinar as pessoas. Foi na escola de Kiron que Hércules aprendeu a medicina, a justiça e a música, assim como os mais importantes príncipes e heróis. Ao tocar acordes em sua lira, Kiron era capaz de curar moléstias. Utilizando a astrologia, ele antevia circunstâncias e alertava sobre a possibilidade de situações ruins ocorrerem, para que as pessoas pudessem evitá-las. Em uma contenda entre Hércules e os centauros, estes últimos se refugiaram nas cercanias de onde Kiron morava, tentando aplacar a fúria do seu algoz com a presença de seu antigo mestre. De nada adiantou. Aliás, uma flecha embebida com o sangue da ídora de Lerna errou o alvo e atingiu justamente a coxa de Kiron. Desesperado, Hércules foi tentar salvá-lo com o remédio que havia aprendido com o próprio professor. A moléstia, porém, era incurável. Kiron era imortal, pois era filho de um titã, e seu sofrimento iria se estender pela eternidade. Sentindo dores terríveis, ele suplica a Zeus que ponha fim à sua existência. Para que pudesse morrer, Kiron transfere sua imortalidade para Prometeu e, assim, permite indiretamente que a humanidade domine o fogo. Zeus, então, coloca o centauro no céu para sempre, na constelação de Sagitário. O fator Kiron. O mito de Kiron evoca muitas reflexões interessantes. Em primeiro lugar, existe a questão de ter sido abandonado, o que tanto pode se manifestar na vida de uma pessoa de forma concreta ou em termos de lacunas e carências emocionais. De antemão, esse é o primeiro desafio de Kiron, tanto no que tange curar a si mesmo como aos outros. A adoção de Apolo, porém, chama a atenção para algo muito importante, que é o fato de, na ausência dos pais, o universo sempre dar um jeito de trazer alguém mais afinado com a natureza daquele órfão, que na iniciação tem relação direta com os encontros de mestres e aprendizes. Note que, ao longo de sua vida, Kiron foi tutor e professor de diversos heróis e figuras de destaque. Outro ponto fundamental é o grupo a que Kiron pertence, pois ele é um centauro. Centauros são criaturas de má fama, beberrões e barraqueiros. Kiron se mostra um centauro à parte. Ele é sábio, centrado, dedicado a ir fundo nas mais variadas áreas do conhecimento e tem a sensibilidade lapidada pelas artes e pelo desejo de ajudar o próximo. Vemos, portanto, que Kiron é a própria personificação da capacidade inerente a qualquer ser humano de superar o estigma, seja ele familiar, social, físico ou o que for. Não nascemos para repetir ou aceitar de bom grado uma marca, o rótulo, mas antes para nos modelarmos conforme nossas inclinações. Por último, temas tão controversos como a própria validade de um certo tipo de imortalidade e a eutanásia, já que Kiron pede para morrer. O final de sua história relativiza a ideia de vida eterna, pois ele a perde para ganhar outro tipo de eternidade na constelação de Sagitário. Já o anseio de um paciente terminal e por fim a uma existência de muito sofrimento e dor é algo que divide opiniões. Todavia, o mito de Kiron traz mais essa reflexão importante sobre a transformação e o renascimento, que deve ser transposta para nossas vidas de forma simbólica, assim como todos os outros desafios que apontei acima. E, claro, a identificação com sua missão maior, que era cuidar, ensinar e curar as pessoas. Busque pelo signo e pela casa onde Kiron está no seu mapa e você certamente terá revelações importantes sobre esses desafios. Kiron em Peixes Júpiter rege os signos de Sagitário e Peixes, e é a partir daí que podemos fazer uma ponte entre Kiron e Peixes. Em ambos os signos existe a propensão para buscar um sentido para a vida que não encontramos na vida mundana, no senso comum e nas regras cotidianas. Sagitário, porém, é muito mais taxativo nesta busca da verdade, em função de valores e certezas, enquanto Peixes compreende tudo depender daquilo que sentimos e das mudanças nos próprios valores e certezas depois que realmente nos fundimos no todo. Isso fica claro quando percebemos que Sagitário é um signo do elemento fogo, enquanto Peixes é água. Em função da imagem de Curiador ferido, Kiron estabelece de antemão uma forte analogia com Peixes, um signo que caracteriza estar com um pé em cada mundo, vivendo aqui e no além a um mesmo tempo. Fica claro que Kiron é mais sensível, refinado e sutil que os demais centauros. Sua bondade e vocação para cuidar das pessoas podem ser pensadas como atributos piscianos. Por outro lado, em Peixes há sempre o risco da loucura quando a aptidão para circular entre os mundos não é desenvolvida de maneira adequada, podendo descambar para a bebida e ou outras formas de desvario. Em Peixes certamente existe a dor das limitações que a existência mundana impõe a alma que deseja enfim se fundir finalmente com todo, com o universo, destino final após a roda das encarnações. As pessoas com Kiron em Peixes no mapa astral nasceram entre 1910, 18 ou 1960, 68. Kiron entrou em Peixes em 9 de fevereiro de 2011 e permanecerá no signo até o início de 2019. O tempo médio do trânsito é de 8 anos, mas sua órbita é muito irregular e em algumas ocasiões ele leva menos da metade desse tempo para atravessar um signo. Se você nasceu no início ou no final dos trânsitos apontados acima, é importante checar no próprio mapa se realmente tem Kiron em Peixes ou nos signos vizinhos, Aquário e Áries. O retorno de Kiron ocorre por volta dos 50 anos de idade. Quando Kiron está em Peixes, tanto para quem nasceu com a posição como em um trânsito, como agora, as pessoas enfrentam uma forte sensação de que a individualidade não dá conta do desejo natural de fusão com todo, algo que se coloca como um imperativo e uma realidade. Em suma, a identidade não é capaz de preencher a ânsia por experiências emocionais intensas, a percepção e a sensitividade sempre em expansão impelem pessoa para fora de si mesma e, por fim, a consciência de ser o próprio universo está o tempo todo escancarando a ilusão que é ser e sentir-se o indivíduo. De fato, isso pode ser assustador e muito difícil de lidar, porque é justamente o contrário da regra, do que as pessoas costumaram nos dizer desde que viemos para esse mundo. A reação que cada um vai ter diante dessa constatação, ou melhor, dessa verdadeira pressão para mergulhar fora de si mesmo e encontrar-se no todo, vai depender da própria consciência espiritual e da qualidade do intercâmbio entre mundos que cada pessoa traz dentro de si. Para uns, infelizmente, o caminho da fuga, da ilusão e do entorpecimento poderá criar o vínculo com entidades obsessivas e vampiras, para outros, porém, será justamente a libertação e a transcendência para uma existência muito mais feliz e plena, em sintonia recíproca com egrégoras de ascensão, revelação e cura. Como estamos em um trânsito de Kiron em peixes até o final da década, este é o tipo de questão que se coloca para todas as pessoas, e não apenas aquelas nascidas com a posição que, todavia, experimentarão um momento crucial em suas vidas ao passarem pelo retorno de Kiron. Kiron em peixes geralmente traz o dom de sentir a dor dos outros, e isso pode acontecer de várias formas. Essa empatia, algo especialmente pisciano, pode se manifestar através da aptidão que mestres e curadores têm em acessar e canalizar o sofrimento e a doença alheia, por meio de uma forte identificação com o que está fora deles, como apontado no parágrafo anterior, e que auxilia na captação e na canalização do problema, no diagnóstico, numa terapia compreensiva em relação ao próprio problema, sem demonizá-lo e no contato com forças transcendentes capazes de colaborar para a cura. Por outro lado, essa sintonia com a dor alheia pode ser problemática sim, especialmente no que tange pessoas sensitivas com forte poder de captação e facilidade para entrar na dor e no problema do outro sem, contudo, criarem um filtro de luz que evite a contaminação ou a perturbação de si mesmo. Isso ocorre bastante com médiums recalcitrantes ou educados de modo inadequado. Essa sensitividade típica de quíron em peixes, tão aguçada, invariavelmente exige da pessoa momentos de maior recolhimento, em que ela precisa entrar em contato mais profundo com tudo aquilo que captou e entrou em contato, digerindo, assimilando e expelindo as energias, as vibrações e os conteúdos psíquicos, emocionais e espirituais com os quais se envolveu. É aqui que quíron cuida mais atentamente de si mesmo, pois não basta tão somente cuidar do outro. Como vimos, este é um tema muito caro ao mito do centauro curador. A meditação, a yoga e todas as terapias de reequilíbrio interior são de enorme importância para as pessoas nascidas com quíron em peixes e também, durante os seus trânsitos. Ficamos mais sensíveis à agitação e confusão de estímulos vindos de fora e precisamos de momentos de retiro para reencontrar o centro. Note que o glifo astrológico para quíron é uma chave. Ora, uma chave abre o que está fechado ou trancado. Isso serve para os conteúdos traumáticos, conscientes ou não, e os corpos emocionais. Texto muito bom sobre Quíron Do Dimitri Camiloto, astrólogo carioca Como o próximo eclipse da Lua será em peixes e conjunto a Quíron, acho oportuno trazer esse texto meu, de 2011. Quíron entrou indefinitivamente em peixes no dia 9 de fevereiro de 2011 e permanecerá lá até o início de 2019. Lembrando que Netuno, um dos regentes de peixes, está de volta ao signo, o que não acontecia desde 1862. O mito, Quíron, ou Quirão, era um centauro, nascido de uma cópula em que Saturno estava metamorfoseado em cavalo para seduzir Filira. Abandonado, foi encontrado por Apolo, que foi seu pai adotivo e lhe ensinou todos os seus conhecimentos, artes, música, poesia, ética, filosofia, artes divinatórias e profecias, terapias curativas e ciências. Ao crescer, Quíron foi para as florestas e montanhas, aprendendo mais sobre botânica e caçando junto de Ártemis. Ao contrário do resto dos centauros que, como os sátiros, eram famosos por serem grosseiros e delinquentes, bebiam demais e estavam sempre propensos à violência e a ruasas, Quirão era inteligente, educado e bondoso. Dutado de...